Eu tenho orgulho de falar que Santos é uma cidade educadora. Aqui, os cuidados com o futuro começam nos primeiros passos. Um exemplo é a entrega da UMI Padre Francisco Leite, que vai atender mais de 100 crianças de 0 a 3 anos. Professores atualizados são a chave para uma boa educação. Por isso, a nova casa do educador professor Darcy Ribeiro foi totalmente modernizada. E agora conta com uma estrutura de ponta para preparar ainda mais os educadores e pessoas da comunidade. A Prefeitura incentiva o desenvolvimento das crianças. Espaços como esse aqui, no Parquinho Tecnológico, dão oportunidades para jovens como eu se tornarem futuros empreendedores. Em Santos, o aprendizado é grande, o investimento pesado, as possibilidades e os sonhos gigantes. São esses espaços em locais estratégicos que vão fazer da gente os protagonistas da Santos do Futuro. Uma cidade à frente do seu tempo, que completa 472 anos, investindo no hoje para garantir um amanhã ainda melhor.